Saudações amigos, uma ótima tarde a todos. Vamos de mais um relançamento hoje, uma coletânea, SEGA Genesis Classics ou SEGA Mega Drive Classics. O console de 16-bits da SEGA fez muito sucesso no final dos anos 80 e início dos 90, até ali por volta de 94, 88, 89 a 94, fazendo mais sucesso, depois foi só diminuindo Gênesis nos Estados Unidos, o nome do console, na Europa, no Japão, no Brasil, conhecido como Mega Drive. É até ruim, né, ter saído justo no dia do Street Fighter, né? Ele tá indo de 30 anos, aí a atenção fica um pouco dividida, né? E aí, o que eu falo? Fala, Hacker! E aí, Clavão? Como que tá o som aí, brother? A gentileza? A hora que eu falo, a hora que tá rolando o som aí, dá pra ouvir o que eu falo, cada jogo tem um jogo diferente, né? Um jogo muito diferente do console. O console era bem bonito, né? A primeira versão dele, cara, a maior, né? Depois saiu o que a gente chamou hoje de Slim, né? O Mega Drive 2, mas o FET, né? Esse desenho original é mais agradável de se ver, né, cara? É, eu troquei a miniatura, Flávio. Aviso, né? Aqueles avisos de tomar cuidado com as luzes, né? Ó, que legal aqui, então. Há aqui as configurações do console. Os filtros, né, cara? Será que a gente usa sem filtro, por enquanto? Opções da emulação, então. Ah, aqui escolhe os jogos. Tá a thumb certo agora, então, né, Flávio? E aí, Lucas? Olha só que beleza, cara. Não sei se eu vou fazer 1000G aqui nesse jogo, cara. Ó, muito clássico, que não tinha naquela coletânea do 360, né? Vou dar uma olhada aqui. Ah, tem Shining Force 2, cara, que beleza, velho. Ó, Altered Beast, Shining Force 2, cara. Ó, Virtua Fighter 2. Nossa, cara, que delícia de coleção, né? Shadow Dancer. Nossa, cara, esse aqui eu vou... Esse aqui eu vou... Vou querer zerar, cara. Vou começar do Golden Axe, cara. Tem que começar de algum lugar, né? É, tem uma conquista aqui que é usar magia quando não tem ninguém presente. Vamos já, né? Rumo, né? Desbloquear a primeira. Ó, que legal, cara. A animaçãozinha. Muito jogo, né, Lucas? Salve aí, Flavão, Hacker. Se puderem me dar um feedback aí do áudio, como que tá o som do jogo, minha voz, se é pra aumentar o som do jogo. Então, ó, a versão de Mega Drive, né? Não é a versão de Arcade. Dá até pra aumentar aqui, ó. O medidor de vida. Vamos aumentar. Modo Arcade. Ah, eu gosto do Gilius, cara. Caramba. É... Tá um pouco feio. Assim, eu acho que dá pra ficar melhor os gráficos aqui, né? É... Console 7, ó. Não, tirou o cartucho sem querer. Foi mal. Vamos usar aqui um filtro. Vamos usar esse aqui, que deve ser o melhor, né? Pronto. Agora vamos pegar de novo. Não lembro... Não vi se tem o Bonanza Brothers, ô Lucas. Valeu aí pelo feedback em relação ao áudio. Super Thunder Blade. Acho que o Bonanza... Ah, aqui o Bonanza Brothers. Ó, tem sim, cara. Bonanza Brothers. Vamos do Golden Axe, cara. Começar do Golden Axe, cara. Começar do Golden Axe. Ó, bem melhor, né? É... Talvez é menos nostálgico. Mas... Fica mais agradável de se ver, né? O... O... Manãozinho... Na minha opinião... O melhor. Era o que... O melhor sabia jogar. Cara... Primeira conquista aqui... Eu já vou desbloquear né, usar magias sem ter inimigos por perto Já fazia aqui É então, 50G é bem fácil de conquista parece Usar magia sem inimigos né Sem inimigos por perto Quanto tempo que eu não jogava isso cara, que saudade Da hora hein O Lucas, o Bonanza Brothers eu joguei na época um pouco, mas eu não joguei muito Então assim, eu não vou saber jogar ele direito Eu vou priorizar aqui primeiro os mais clássicos assim né, os que todo mundo jogou E os que eu sou mais familiarizado também né Que aí eu acho que fica melhor assim, pra já desbloquear a conquista né Falar alguma coisa E depois eu deixo pra fazer Os menos famosos né O Bonanza Brothers eu lembro de ser bem divertido cara, tem uma lembrança boa Já completou aqui, a magia do anão é a pior né Fica legal com esse filtro né Magia já pra tirar muito live O Lucas, é 135 cara Mais barato que Street Fighter, mas um pouco caro também É, acho que compensa só nesse esquema aí se compartilhar a conta sabe, que aí o valor dos jogos fica dividido né Comprar sozinho assim, um jogo antigo assim né, caro Tem que ser muito famismo Primeira fase cara, vamos tentar ir passando assim superficialmente Pra dar tempo de jogar tudo né Fala Leandro, Night War Já desbloqueei a primeira Aqui justamente no Golden Axe né Eu esqueci de salvar cara Eu não tô apanhando aqui um pouco dos menus Depois eu salvo direitinho Vou tentar jogar Já ir caçando as conquistas né Já peguei a primeira do Golden Axe Olha, tem aqui no Sonic que é coletar 500 moedas Vamos pro Sonic 2 cara O Sonic 1 e o Sonic 2, não sei dizer qual que eu prefiro Talvez o 2 O 2 é mais dinâmico né Cada fase tem 2 Duas partes só né O 1 são 3 né Acho o 2 mais dinâmico Aqui é coletar 500 anéis né Deve ser acumulativo Eu não lembro de tudo assim né Lembro muita coisa Mas não lembro de posição certa Onde tava cada inimigo Vou tentar ir pegando a moeda aqui Eu já fiz errado né O ideal era acumular 50 né Pra pegar as esmeraldas também né Pra ver os bônus stages Ah, deixa pra lá cara Até acostumar de novo né Nostalgia né 5 a 1 Hoje é dia 29 de maio né Ah, esqueci cara Acho que são 50 ali pra ir pro bônus stage Fique mais fácil acumular Moeda aqui na primeira fase né São 500 aqui pra pegar Fala Jean Cara, que nostalgia né Dia 29 de maio aí Dia mais nostálgico do ano né Saíram duas ótimas coletâneas Street Fighter Aniversário de 30 anos né E esse aqui da SEGA Clássicos do Mega Drive São dois atos só Cada fase né Cada área Diferente do primeiro som Por isso que eu escolhi esse aqui né Mais dinâmico Tem esse spinning aqui né Esse giro aqui Que não tem no primeiro som Vou tentar ir pra um bônus stage né Também vai ter outras oportunidades né Vamos ver se eu consigo pegar a primeira esmeralda né Os bônus stages vão ficando mais difíceis né O primeiro é de boa cara O primeiro é sempre de boa Depois vai ficando mais desafiador Armadilha né Umas bombas aí ó Aí já tem né Mas ali não Ele não ia enganar ninguém E ó Hoje saiu Copa do Mundo também né DLC gratuito aí Um dia aí com três super lançamentos Podiam ter dividido isso aí né cara Aí então a primeira Esmeralda do Caos Fala Davi Davizão agora que eu te vi aí Acho que o Leandro tá atrasado cara Ele tá comentando do Odenhax Se alguém puder falar aí pra ele no chat Isso aí tem acontecido né Percebido que isso aí tem acontecido O pessoal clica né Mas aí o vídeo não vai pro ao vivo né Ele vai pra alguns minutos antes Olha o Robotnik né Primeiro encontro Bem fácil Só pular aqui Perdi o escudo E aí Primeiro bem tranquilo Depois vai só piorando E aí E aí É, acho que rola né, talvez trocar de jogo já, porque 500 moedas também, 500 anéis também não vai ser tão rápido assim, acho que rola a gente variar o máximo aqui né, testar tudo aqui que tem, e deve estar quase com umas 300 né. E com certeza é acumulativo né, esses wings aí. Não cara. Acho que tem andado mais um pouco ali. Não, deixa pra lá, vamos. Vamos seguir cara, talvez chegar na terceira fase, aqui é bem rápido. O Tails né, inclusive dá pra jogar de 2 pra controlar o Tails. A prioridade da tela é sempre do Sonic né, então o Tails as vezes some. É, Sonic tem essas coisas aí do cenário né. Ih, voltar. Ó, não foi ó, 500, 500 moedas. Vamos só, vamos só completar esse page aqui. Vamos salvar aqui então, salvar. Primeiro slot e depois a gente continua aqui então. Vamos trocar aqui. É, vamos deixar a conquista de lado um pouco agora ó, áudio. É, deixa assim, vamos passar pelos jogos né cara. Ó, Altered Beast né, o carro chefe aí do lançamento, ele vinha com o console né, o Altered Beast. Gê, é certeza que eu vou fazer live do Mafia 3 cara. Dá só uns dias aí né, vamos pegar esses lançamentos aí, mas eu tô afim de voltar a jogar Mafia cara. Isso é massa. Tchau. Isso é massa. Versus a face. O que que é isso? O que é isso? Por que é isso? O que é isso? Nadir! Ah, fica legal! Que clássico, né, cara? Cara, cada jogo desse merecia uma live, praticamente, né? Tipo, um playthrough, né, cara? Pelo menos, de cada um. Mas como é uma coletânea, vamos passar assim mais rápido. Jogou, Lucas? Qual plataforma? Ele tem pra 360, cara, dá 200G, né, Live Arcade. Não sei se tá à venda ainda, mas é, 200G, bem fáceis aí também, cara. O Cão. Pelo menos mais essa aqui, cara. Esse aqui é muito clássico, velho. A coletânea é de clássicos, né? Mas, cara, esse aqui... O jogo saiu com o Mega Drive, né, cara? Saiu com o Mega Drive. Naquela época, geralmente, cartucho... O console era acompanhado de algum cartucho, né? O Super NES vinha com o Super Mario World. O Mega vinha com esse aqui, cara. Primeiro Mega Drive, né? É... Cada fase tem esse desenho aí, né? De, assim, tem... Você pode chegar na primeira... No primeiro encontro aí com... Com o chefão, né? Transformado já, né? Vem três lobos, né? Mas aí depois vem mais, né? Na primeira fase eu consegui fazer isso. Aí tem que decorar, né? Direitinho a fase. É... Isso, cara... É esse... Só esse jogo aqui... Merece, né, cara? Uma... Uma live. Mas eu vou... Pelo menos nessa aqui... Vamos passar mais superficialmente, né? Passar... Tipo... Rapidamente em cada um. Pra gente... Pra gente... Lembrar, né? Um pouquinho de cada um. Ó... Eu vi que tem Shiny Force 2 ali, cara. Shiny Force 2 é um RPG muito clássico. Muito bem que eles colocaram... Tinha... Tinha que ter colocado. Podia ter colocado o Land Stalker também, né? Ah, ele... Tá só na live americana, né? Esse jogo aqui, sabe? Live Arcade... 360. Tem... Uma setinha, né? Pra ficar bem fácil. É, cara... Dá vontade aí de continuar, né? Como eu falei... Cada... Cada título aqui... Cada cartucho aí de Mega Drive... Merece uma live. Nem que seja uma live curta, né? Meia hora, só pra... Fazer... Um playthrough. Mas... Nessa aqui, vamos... Vamos pegar um... Um pouquinho de cada um, então. Salvar aqui... Salvei bem na porrada. Tomando porrada. Vamos ver aqui... Cara... É muito clássico, né? Como são muitos... Fica até difícil escolher. Vamos dar uma chance pra esse aqui, né? Shinobi, né? O Shinobi 2... Talvez o... Talvez o melhor Shinobi, na minha opinião. Tchau! 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 Mauri! Mauri! Salve! Muita nostalgia, cara! Tá um pouco caro mesmo! Eu sempre falo isso aqui nas lives! Compensa se você compartilha a conta Com um amigo Ou um grupo de amigos Compartilha uma mesma conta Ah não, esse aqui é o Shinobi 3 Eu escolhi errado Foi mal, eu queria ter colocado o 2 Eu acho ele mais clássico Eu joguei ele mais O retorno de Shinobi parece que não tem Tem o Shadow Dancer Ah não, é Revenge of Shinobi Que eu queria A Vingança do Shinobi Esse que eu acho o Shinobi mais clássico É o que eu mais joguei Ele saiu em alguma coletânea De 360 Aquela com Alex Kidd e Super Hang-On 200G bem tranquilo O Mauri Compensa esse esquema aí De compartilhar a conta Aí fica dividido o preço dos jogos Aí eu acho que compensa Gente, tem um Tem um macetinho aqui Vamos ver se funciona Talvez o Flavão vai Vai lembrar melhor Era deixar o Shuriken infinito Aí você deixa no zero Deixa lá no zero um tempo E aí ele fica infinito Ele fica infinito Isso aqui é uma mão na roda Para fechar o jogo Vamos deixar rolar a apresentação Uma vez que é bem legal Bom, Jean Eu acho que dá para jogar de dois sim Vou até testar Não olhei isso Mas eu creio que Dê para jogar de dois sim Um lançamento desse O Street Fighter dá Lógico São coisas diferentes Mas eu acredito Que dê, cara É, eu tenho muita coisa legal Aqui, cara Essa primeira live Fazer mais curta Assim, né Pegar Jogar um pouquinho De cada jogo Ver se numa próxima Aí Eu Consigo, né Jogar, assim Mais do mesmo jogo Fazer uns Os Play Tools Aí, né Muito foda A trilha sonora Também, né, cara O Mega Driver, né Aquele guitarrista Até virou uma banda Depois, né Ele fez uns Os remédios Desse jogo Desse cara Tá bom Vamos embora Mas esse O Shuriken Tá infinito Aqui, né Passar A natureza De uma coisa Chega É muito Muito bem Cara Deve ser um jogo Ali de 1990 1990 91, né Não tô conseguindo Dar o pulo duplo Tem o timing Certo, né Dar o pulo duplo Não estou conseguindo Ah, agora sim Tem Shadow Dancer Aqui também, cara Ele tem um lobo As fases aqui Nesse game Dividido Dividido em três Se não me engano É difícil pegar a questão Do timing Desse pulo duplo Do cara Sem querer Que eu soltei E foi mal Saiu sem querer Nada demais É só um escudo Dá pra trocar Ali Eu acho que no pause Dá pra trocar A magia Tem umas Que são de ataque Boa tarde aí Pessoal Valeu aí Quem tá assistindo Ah, abriu lá atrás Alguma coisa Ah, é aqui Eu acho Não Não lembro, cara O que tem Uma boa Flávio Kid Camillion Eu acho que eles Não colocaram Aqui Infelizmente Kid Camillion Eu acho que não Tá aqui Ah, é aqui Eu acho Que tava Naquela Coletânea Que saiu Pro 360 Eu acho Que eles Spawnam Infinitamente Não, não Parece que acabou Tá bonito Esse filtro Hein, cara Ficou ótimo De jogar Acho que são Só duas partes Aqui Já vamos Chegar no Chefe É, o chefe Acho que é a terceira Parte, na verdade Mas aí é só O chefe Acho que Estamos no final Eu lembro Dessa fase Aqui, né Dessa tela Como se diz Hoje Já vou mostrar Os jogos Cara Um É difícil o timing, hein, cara É, o pulo acho que tem que colocar pra frente também, cara, pra sair pulo Aí, é no pause que troca aqui, então Vamos usar essa aqui Aí, já foi o Samurai Polêmicas aí, Night, qual console é melhor? Deixa pra lá Deixa a Nintendo pra lá, cara, a gente tá aqui na cega agora, né Vamos salvar E vamos pro próximo, então Vou mostrar aí, Jean, o que que tem Ó, dá uma passada Mais rápida, né Ah, não, tem sim Ah, cara, tem Land Stalker sim Tem Land Stalker e Kid Camino, cara Que beleza, velho Ah, essa coletânea tá me surpreendendo, cara Tá muito massa, velho Não, muito massa Eu acho interessante a gente cobrir os clássicos, né, velho Vamos cobrir o máximo de clássico Talvez É, vamos de Alex Kidd, né Esse aí, né, cara Esse aí não é nem um pouco clássico, né Claro que é, né, gente Um dos mais clássicos Nãoでも é mar90 Esse aí não é nada Tem uns erros na cara Não é que eles E ele é Star E ele é isso Esse é bem antigo, né? De 89, né, cara? Alex Kidd é mais famoso no... Ficou mais... No Boom, né? No Master System, né, cara? Saiu vários Alex Kidd pro Master System. Tem uns joguinhos aqui, é pedra, papel e tesoura, né? Ó, ganhamos, hein? Papel amassa pedra. Coisa bem simples, né? Mas a gente adorava, né? Esse aqui não tinha no Master System, né, Flávio? Tinha outros jogos, né? Acho que eram diferentes, né? Passar só essa... Pelo menos mais essa aqui. Vamos tentar jogar tudo, cara. Nem que seja só ver, assim, né, a primeira tela. Tentar jogar um pouquinho de todos aqui. Olha, ele deve ter um tesouro muito bom, né, cara? Mas eu não vou arriscar, não. A chance de morrer ali é grande. Só na voadora, né? Tinha... Tinha um carrinho aqui, cara. Não... Não lembro como que pega o carrinho. Opa, será que tem alguma coisa aqui? É, de novo, é... Ah, o que tem é esse helicóptero aí, né? Tipo, um helicópterozinho. Vamos apostar aqui. É, tinha o Lost Stars também. Ah, não, você falou aí. É, acho que você falou todo. Night, valeu aí. É, valeu, Lucas. É, o carrinho tem que comprar também, né? Vamos já trocar aqui, então, né? Vamos passar um pouquinho por cada um. Muita coisa aqui pra ver ainda. O Alien Storm tem uma conquista bem fácil aqui também, parece. Usar quatro diferentes modos de arma na mesma sessão. Aqui, ó, o jogo também, né? Parece ser fácil de conquista. Eu já desbloqueei duas. Uma no Sonic, coletar 500 moedas. A outra no Golden Axe, né? Usar magia sem ter inimigo perto, né? Aquelas conquistas, entre aspas, idiotas, né? Às vezes, alguém até faria isso sem querer, né? Também não é tão idiota assim. Mas, enfim, coisa bem fácil. Aí, a gente vai vendo aí. Tem essa aqui no Alien Storm. Usar quatro modos de armas diferentes. Não sei se eu vou fazer todos, não, né? Mas, pelo menos, os principais. Davi não jogou muitos. Pô, Davi, então tá na hora de jogar, cara. É uma das melhores, velho. Com certeza, tipo... Junto com o SNK dos anos 90 aí, cara. Talvez é melhor. Esse aqui é beat'em up, cara. Era bem jogado na época, viu? Acho que o robô é o melhor, cara. Esse aqui era bem... Nas locadoras, o pessoal sempre ia atrás. Especial aqui. Não rola ficar usando. É, um beat'em up, né? Tinha pro arcade também. É, o robôzinho talvez é o melhor, cara. O ideal era jogar de dois, né, cara? Esses jogos, assim, pra jogar copa e bem divertido. Fala, Anderson. Sessão nostalgia, né? Aliás, talvez o dia mais nostálgico do ano, né, cara? Sai o... Coletânea do Street Fighter também, né? Tô tentando jogar os mais... Os mais famosos, ou os que eu mais joguei, né? Os que eu mais lembro, assim, de ter nas locadoras, Que o pessoal procurava mais, né? Tem muito jogo bom da SEGA. A época de ouro da SEGA, viu? Por mais que a SEGA continue fazendo jogos bons, Aí pra outros consoles, né? Do Call of Fighters 5, que me diga. Mas essa aqui é a época de ouro, cara. Aqui eu não... Não entendi exatamente o que são usar esses quatro modos de arma. Parece os gremlins, né, cara? Aquele bichinho que tem nos gremlins, né? Com certeza foi inspirado, né? O especial dele, que ele explode, né? Se desintegra. Tem muita coisa legal ainda, viu, gente? Shining Force 2, Landstalker... Talvez os melhores RPGs aí da SEGA. Tem Shadow Dancer, Streets of Page. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau Olha o Gunstar Heroes ali também Então o Golden Axe 2 Obrigado Anderson Obrigado pelo carinho de sempre Aqui é o canal Quem é hardcore gamer Gosta de todos os estilos Gosta de bater Aquele papo, trocar aquela ideia sagaz Aqui é o Point Toda humildade O pessoal que aparece Muito gente boa Lógico que tem outros Tão bons quantos, até melhores Mas aqui está bem na hora Parabéns Night, conseguiu Sem perder, continue Mas perdeu o round Sem perder round é mais difícil ainda Mas só de Sem perder continue Já é Digno de aplausos Vamos trocar aqui agora Pegar o Bárbaro Ao invés do Anão Eu gosto muito de Golden Axe 2 Talvez o meu favorito Ele tem a trilha sonora bem foda A lá Conan O estilão do jogo Lembra muito os filmes do Conan Não pode dar uma sequência Não pode dar uma sequência Nesses caras aí Que soltam um livro Na magia O ideal é Derrubar E cada queda Cada queda Eles soltam um Aí se der uma sequência Assim Sem eles derrubar Aí eles morrem Só soltam um E se for derrubando Assim Eles soltam mais Quem não entendeu Vai entender No próximo encontro Aí viu Ele caiu Ele caiu duas vezes Muito nostálgico Né Esse aqui é o Golden Axe Mais nostálgico Pra mim Talvez é o que eu mais joguei Joguei até mais Do que o primeiro Mas o primeiro Eu joguei muito também O primeiro é muito foda O primeiro a gente Jogou aí No iniciozinho Foi o primeiro jogo Bem forte O dragãozinho Cara Ah Tem uma conquista Aqui do Golden Axe 2 Cara Que é É derrubar os inimigos Tipo Nesses buracos Aí ó Agora não dá Porque o cenário Andou né Mas ali tinha Uma abertura Né Às vezes tem espaço Ali Pra derrubar eles Né Aí Aí já era Caiu já era Ô Anderson Obrigado por ter lembrado Cara Depois da manhã Vai rolar essa live sim Do Ninja Combate Cara Com certeza Em sua homenagem Em sua homenagem Boa Knight Você percebeu bem Cara Eu já tinha percebido Isso também Muitos jogos aí Principalmente Esses clássicos aí O 2 Geralmente É o ponto É o ponto É o ponto É o auge Assim Pra mim Cara Geralmente A terceira versão Eles incrementam Mais coisas Aí Acaba estragando Não Não que o Shinobi 3 Não seja foda Sonic 3 Sofence 3 O Denax 3 Não é muito bom Não É um bom sinal Bom sinal Leandro 2 é um Número par Significa União Amizade Essas coisas Assim Um bom sinal Fala Ed Meu querido amigo Ed Paladini Parcerão Jaca Vocês jogaram ontem O Street Ed Que horas Eu comecei meia noite Cara Eu não sabia Que vocês iam jogar Eu iniciei Meia noite Foi mal Se eu perdi Alguma coisa Só mais Essa fase Aqui Então O Denax Cara Tem muita coisa Pra ver E foda Hoje O dia Dia Assim Que Eles podiam ter Dividido Né cara Os lançamentos Coletando Street Fighter Coletando Da SEGA O DLC Da Copa Do Mundo Também Sai hoje Três super Jogos No mesmo dia As vezes Fica um tempão Sem sair Nada Podiam ter Dividido Isso aí Melhor Cara As caveirinhas Sempre As mais chatas Desespero Desespero Que eu soltei Vamos dar Uma espaçada Pelo menos Mais uns Dois O Bonanza Brothers É um jogo Que eu joguei Pouco Vou deixar Esses aí Por último Não vou saber Fazer Muita Coisa Esse aqui É tão Bom Que eu Acabei Fazendo Duas Fases Passar Mais Essa Aqui Esse aqui O ideal É jogar De dois Né Cara Salva Mesmo Só passar Essa Boss Battle Aqui Batalha Com Chefe Ô Ed Eu Eu não sabia Que vocês Iam jogar Cara Se eu soubesse Eu teria esquematizado Com vocês Eu joguei Só uma Partida Online Tava Meio Lagada Mas Talvez É porque Eu Estava Transmitindo Pode Ser Isso Tava Um Pouquinho Lagado Até Ganhei A Partida Tem Que Ganhar 30 Né Tem Uma Conquista De Ganhar 30 No Mesmo Roo Eu Fiquei Focando Mais Nos Modos Arcade Tô 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 Usando A Magia Errado Acho Que O Ideal É Segurar Cara Acho Não Certeza O Ideal É Segurar Usar Todos Os Pontos Ali Que Ela Vai Mais Forte Melhor Do que Ficar Usando Um Pontinho De Cada Vez Leandro Street Fighter Foi 179 Cara Achei Um Poco Achei Um Poco Caro Né Compensa Só Nesse esquema De Compartilhar A Conta Mesmo Pegar Individual Assim Não Sei Se Vale A Pena Nesses Jogos Antigos Vamos Vamos Salvar Vamos Para o Próximo Vou Voltar Lá Para o Online Depois Então Ed Salvar Aqui Então Mais Um E Agora Cara Tantas Opções Né Ó E Swatch D Decap Ataque Né Deixar Os RPGs Um Pouco Para Depois Cara Tem Esse Sword Of Vermelion Aqui Tem Um Visual Bem Interessante Deixa Eu Escolhi O jogo Errado Não Era Esse Aqui Que Eu Queria Não Era Esse Aqui Deixa Só Confirmar Se É Esse Aqui Era Um Jogo Bem Interessante Temática Medieval Né Ed Esse Aí Tinha Que Ter Pego Esse Tinha Que Ter Pego No É Jogo Para Pegar No Lançamento Né Cara Não Esse Aqui Não É O Jogo Que Eu Tava Pensando Cara Esqueci O Nome Dele Ô Leandro Claro Que Tem Street Fighter Hoje Street Fighter 1 Só Que Eu Vou Deixar Ele Por Último Que É O Mais Zoado Deixar Por Último Chato Não Poder Pular História Mas Não É Esse Jogo Que Eu Queria Conferindo O Cara Confundi O Nome Tem Ed Eu Acho Que Tem Os Dois Vector Man Tem Virtua Fighter Já Mostrei Algumas Vezes Aqui Vou Mostrar De Novo É Isso Aqui É RPG Cara Não 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 É O Que Eu Queria O Que Eu Tava Pensando No Jogo De Ação Não Lembro O Nome Então O Ed Perguntou Aqui Vector Man 1 e 2 Virtua Fighter 2 Cara Tem Tem Conquista Aqui No Colons Que Parece Que É Mais Fácil Do Jogo Vamos Para o Colons Tipo Um Tetris High Score De Pelo Menos 5.000 No Easy Vamos Tentar Isso Aqui Dá Para Usar Save State Também Aí Fica Mais Fácil Alguns Devem Ter Jogado Isso Aqui Na É Ê Easy Então Tem Que Ser Easy Tá Tipo Um Tetris Né Gente Ah Mas Eu Acho Que É Esse Easy Aqui Não Aqui Não Lá Juntar Três Peças Da Mesma Cor Tipo Entendo Que Eu Acho Que Vale Para A Gente Ah De Diagonal Online Eu Não Reparo Eu Tendo Tudo Errado Tendo Acolhado Tá É Uma Outra Uma Uma O ideal é fazer conjos em casa. É bom que tem um brilho ali, né? Tá aí, o negócio é renovado, né? Tem um brilho ali. Vai ficando mais rápido. Pessoal, nesse momento vai ficar mais complicado pra olhar no chat, né? Parece que é a conquista mais fácil do jogo, cara. É a que tá dando menos ratio no TA, pelo menos, né? Não é nosso tipo de jogo favorito, né, cara? Vocês nunca viram eu jogando puzzle. Tá difícil pensar aqui já. Não está dando tempo. Ah, deu certo. Não, errei. Não, errei. Não, errei. Ah, cara. Ele parece que não tá avisando mais quando vai dar certo. Tem que adivinhar, assim, né? É bom ficar bem esperto, coisa que eu não tenho muita manha desse tipo de jogo. Apertei um a mais, foi mal. Já era. Boa, desbloqueou então. Era isso que eu queria. No finalzinho. Tá cheiando aí, cara? Fala, Dmitri. Sou de Dmito. Viu, Ed? Finalzinho, cara. Ainda bem. O que a gente vai agora? Tanta coisa aqui, né? Sugestões aí. Vamos zoom de luta agora, Virtua Fighter 2, para variar aí. O Flavão vai curtir. Eu acho que vocês estão me ouvindo de boa agora, né? Davi, não é difícil de Gamerscore não, cara. É bem tranquilo. Eu não tô focado em conquista agora. Apesar de ter feito algumas. Eu tô jogando mais assim, né? Tipo, dando uma passada em cada título, né? Mas é, eu acho que pra fazer 800 vai ser muito tranquilo. Pelo menos assim, sabe? Falou. Falou, Jean. Até mais, cara. Daqui a pouco eu vou Comic Zone, Leandro. Coloquei um de luta aqui só para variar, né? O jogo um pouco capado, né? Para o Genesis. O jogo de arcade, né? Saiu para o Saturn também. Ah, vou pegar o Akira. Porque ele não é 3D, né? É da habilidade 2D. O Mega Drive tinha essa característica, né? As vozes roucas, né, cara? Não sei fazer muita coisa aqui. É chutar, chutar, desmorrar, dar soco, né? Tirou, hein? Onde você aprendeu a lutar? No teatro de Kung Fu? Não foi isso para um mestre, né, cara? O cara é um mestre. Um mestre, né? Não o mestre dele. Ah, somos dois, Ed. Eu sou meio viúva da SEGA também, cara. Viúva do Mega Drive e dos consoles da SEGA em geral, né? Gostei muito do Mega, cara. Tive o Saturn também. Tinha uma... Eu gostava muito da performance dele, né? Os gráficos eram até melhores do que do Playstation 1, né, cara? Pena que a SEGA não foi muito boa de business, né? Assim... Não soube jogar, né? Foi fazer o console vender bem, né? Que é o que interessava para ele se manter, né? Pena que a SEGA não foi muito boa, né? Boa tarde aí, meus amigos. Só mais essa luta aqui. Esse aqui eu acho que ele não... Ele não é assim, né? Um título de peso do Mega Drive. É claro que Virtua Fighter é um título de peso, mas essa versão aqui no Mega Drive não é a melhor, né, cara? Vamos sair daqui já? Tá bom de Virtua Fighter? Ah, é. Ah, é. Que diram o Comic Zone, acho que foi o Leandro ou o Jean. Estilo padrinhos, né? Que massa, Ed. Você tem a coleção, então, dos consoles. Nossa, eu tive Master e eu tive até o Game Gear, cara. Eu tive o portátil, né, da SEGA. O problema, cara, é que ao longo dos anos eu sempre vendi, eu sempre fui vendendo a geração velha para bancar a nova, né? Então eu sempre tive que vender console, cara. Esse jogo também saiu para 360, né, individualmente, Live Arcade. E aí, tá chiando? Cara, eu acho que tem um chiado natural, velho. Aí é a hora que fica sem música, Davi. Eu acho que fica perceptível. Tô até conferindo aqui, Davi, mas eu acho que é essa a questão. Tem um chiado natural do microfone profissional, né? Aqueles microfones de banda. Tem um chiado natural. Aí quando a música fica baixa, aí fica perceptível. Mas quando tá rolando a ação aí, eu acho que disfarça bem, né? Fica até imperceptível. Ah, boa, Ed, é. Vou colecionar depois, né, cara. Eu tenho essa intenção também, de pegar pelo menos esses consoles aí da época de ouro, né? Assim, final dos 80, início dos 90, né? Aliás, até o final dos 90, né? Depois tem o Saturn, PlayStation 1, Nintendo 64, GameCast. Então eu penso em começar uma coleção assim também, cara. Mas legal saber que você tem esses consoles aí. O Leandro, fala aí pro pessoal fazendo favor, cara. Eu sei de agora. Eu peguei todos praticamente, né? Então eu vou saber se eu fizer um esforço, mas se você falar aí pro pessoal, eu agradeço. Esse aqui é um esforço, né? É Godenaxi 1, Streets of Fate 2, né? Esse aqui, Shinobi. Algumas coletâneas, né? Opa, usa aí sem querer, né? Esse jogo aqui saiu mais assim né, mais que os finalmentes assim né, já eu lembro que já era o início da nova geração assim, surgindo o Sapper né, no Playstation 1 Boa Leandro, tem o... saíram alguns de Saturn, Dreamcast também né, saiu Daytona USA, fica bem tranquilo de Gamerscore O Crazy Taxi né, de Dreamcast, de Arcade, aí não é tão fácil O Ed, tem Shadow Dancer sim cara, daqui a pouco eu vou chegar nele, tô tentando testar aqui todos né, ou pelo menos quase todos Eu já falei aqui né, algumas vezes já né, tem... cada jogo aqui merecia uma live né, tem jogos aqui, vários aqui né, merecia uma live por si só Mas como é uma coletânea, fazendo pela primeira vez, acho que rola mostrar superficialmente assim né, um pouquinho de cada E aí E aí Opa, armadilha, hein? Não lembrava dessa. Opa, 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 opa. O Anderson, tem Mortal Kombat sim, cara. É coletora, Trilogia, 1 em 2 e Ultimate Mortal Kombat 3. Saiu pra PC também, né? Games for WIW Live. Dá 400G ao público. Vou até ver se o Steam tá vendendo ainda a versão de PC, cara, porque eu não tenho o de PC, só tenho o de 360. A gente podia fazer um dia, hein, Mortal Kombat. Primeira fase, então. Tá bom, né? Vamos pro próximo. Salvar aqui. Cara, acho que pra fechar a Godenaxe, vamos pro Godenaxe 3, e inclusive tem uma conquista aqui que é maximizar a magia. Então, o Godenaxe 3, pra fechar aqui os Godenaxe, né? Já foi o 1, o 2. Esse aqui é o que eu menos gostei, cara, assim como o Streets of Rage. A saudade dessa época que era tudo muito simples, né, gente? Vamos pegar a Bárbara agora, né? Vamos pegar a Bárbara agora, né? A Amazona, né? Ela não foi escolhida ainda. Eu tinha escolhido o Dwarfo no primeiro e o Bárbaro no segundo, né? Então, tem uma conquista aqui, que é maximizar a magia, cara. Vamos tentar fazer ela agora. Aquele esquema dos primeiros, igual tinha nos primeiros, né? Aqueles ladrõezinhos, né? Solta, solta as magias, né? Solta o Aether, né? Deve ser Aether. Alguma coisa assim. Salve aí. Valeu, Davi, Leandro, Anderson, Ed. Vocês são nostalgias aqui, né? Faltam mais quatro ali, né? Quatro botinhos. Frascos, né, de Aether. É, acho que vai ser, pelo que eu vi aqui no Troar Ativants, vai ser na metade da segunda fase. Então, eu escolhi esse aqui mais pela conquista mesmo, né? Não é dos meus jogos favoritos aí. Tem jogo melhor ali na coletânea. O próprio Shadow Dancer, né? Que o Ed estava falando. Nossa, eu vou jogar pra fora do veículo, né? Pede um life. Nossa, eu vou jogar pra fora do veículo, né? Boa, Leandro. É isso aí, cara. Você pode ver, cara. Quem fica aí no bate-papo, né? Trocando ideias. Você vai ver o perfil, né, cara? Tudo do Hardcore Gamer. Hardcore Gamer no sentido de gostar de vários jogos, né, cara? Ser fã mesmo de quase todos os gêneros, né? Tem gente aí que já é fã, né, de games. Mas aí vai ver, joga duas franquias, né? Às vezes só uma. Às vezes não é nem franquia, né? É um jogo só, né? É o mesmo jogo. Não gosto de ficar... Não tô criticando, né, gente? Não gosto de ficar criticando. Mas eu tô falando em relação ao que... É o que a gente é, né? É só o que gosta de sair do cara. Então faltam mais três frascos ali do Ether. Aí vai ser mais uma conquista desbloqueada. Te lembrar a Goss da Blade. É, é uma versão, né? Uma versão medieval da Blade, né, cara? Completou, então vai... Acho que vai liberar agora, então. Uma conquista. Vamos salvar aqui, então, antes de começar. Salvo, né? Agora, cara. Ó, Toy Jam e Earl. Esse jogo tinha uma trilha sonora muito foda, né? Esse é clássico também. Boa! O Anderson, Dead or Alive, esse jogo é foda, hein, cara? A gente podia jogar aqui um dia, hein? Muito bom, Ed. Só a conquista, né? Graúda. O Street Fighter é assim também, né, cara? 50, 50, né? Não, nem lembro direito como é que joga, cara. Não, nem lembro direito como é que joga, cara. Cada presente aí, né, é um item, né, cara? Esse, é... Saiu também a coletânea Toy Jam e Earl Toy Jam e Earl Pro 360, né? Acho que dá 400 de... É, isso aí geralmente funciona, Anderson. Desinstalar e instalar de novo, né? Legal o trilha sonora, né, cara? Meio funk, né, assim? Pô, se for tocar essas músicas aí com instrumento de verdade, cara, esses baixão aí, né? Muito foda, né? Eu quero ver se eu pego alguma coisa pra... Pra atravessar... Pra atravessar aquele início, cara. Tem que lembrar aqui direito como que usa os itens. E aquilo ali não pode pegar, não. O objetivo é ir procurando as partes da nave deles, cara. E tem que ir fuçando... Tem que ir fuçando pelo cenário. E quando tem peça da nave, avisa no início da fase, né? Não é toda fase que tem essas peças, né? Vamos ver o que que dá pra usar aqui. Esse high tops é o tênis pra correr, né? Ó, boa, Ed. Eu tinha uma banda, né? Um bandinho, assim, na adolescência. Aí tinha um cara que... Ele tocava vários instrumentos. Ele tocava baixo, guitarra, bateria. Ele gostava de videogame também, né? Aí ele tocava, cara, aquele tema, né? Aquele tema principal no baixo, velho. Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp O nick do Ed é criativo igual o meu, cara. O meu tag do Ed. Mais criativa do que a minha, cara. Ah, cara, ó. Tem uma conquista aqui que é dançar a Ula. Eu acho que vai desbloquear agora, então. Ih, ó. Desbloqueou, então. Vamos lançar a Ula. Então, conquista desbloqueada, vamos pro próximo. Quem sabe numa live futura aí a gente cobre mais aqui, né? Salvar aqui perto do elevador, né? Não sei se esse é o que eu cheguei ou é o de ir embora, né? Cada fase tem um que você chega e tem um outro pra ir pro próximo nível, né? Eles vão subindo, né? Vai só subindo até achar todas as peças da nave. Agora vamos de Shadow Dancer, né? O Shinobi, que... A versão que ele tem o lobo dele, né? Shadow Dancer. Tinha pro arcade também, um pouco diferente, né? Essas versões. beijões. Oh, você vai de abaixo nesta, posso ficar aqui no vivo. Sou, afasta. Não é fã de criouro. Ré, tá diretão do solo. A conquista aqui no Shadow Dancer é completar as duas primeiras fases sem usar magia. Sem usar magia, deve ser tranquilo né, legal que os jogos tinham essa opção aqui né cara, tipo a jukebox né, pra você ouvir as músicas né, os efeitos sonoros, podia ter isso né cara, hoje em dia simplesmente não existe né, essa opção de efeitos sonoros né, é que também é tanto efeito sonoro né, cada jogo. Imagina uma opção de efeitos sonoros né, do Skyrim da vida né, talvez é inviável né. Pô Davi, eu não sei o que é esse chiado cara, eu espero que não esteja comprometendo na hora do som cara, eu acho que fica mais perceptível quando tá quietinho assim o áudio dele. Cara, a magia aqui eu acho que é o próprio lobo né, não, 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 a magia é outra coisa. Ah, tem um comando pra ele atacar, ver se eu consigo aqui, eu vou ficar. Se a alvoar mais alto tem que colocar pra cima, é tem que, segura o botão e solta. Uma encostadinha já era o Mega Man 11 na pré-venda, o Ed tá falando que o preço é ridículo, imagina, tá quanto cara, o Mega Man 9 e 10 são bem legais, não lembro se o preço era caro, ah eu gosto de Mega Man, é uma pousagem que eu gosto, Ahn cara isso é muito perigoso, vou tentar usar o save state, vou começar a usar o save state. Vou tomar mais cuidado aqui. Pô, a sua gamertag é criativa sim, cara. É Night War. Lógico que é. Tô valendo de guerra. Ainda bem que eu não morro, cara. Amadilha. Então, passei da primeira, passei da segunda também, sem usar magia. Ganhei uma conquista. Vamos salvar aqui, né? Salvar. Acho que o lance aqui é abusar do Save State também, né? Pra algumas conquistas, né? Isso, eu quero... Quero tela cheia, gente. Ah, tá. O screen. Ah, cara. Foi sem querer. Sem querer, usei aqui a magia. Não. Pera. Load. Vou regar aí. Ah, ele só ataca, né? Só pra... Ocupar aí, né? Não mata, não. Valeu, Anderson. É, cara. O que faz as lives ficarem da hora é esse bate-papo aí, né? O pessoal chega, trocando ideia, né? Falando de outros jogos e tirando dúvidas. Salvar aqui. E... 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 Finalzinho já entrando Mais uma conquista Espero Ó, Ed, boa, cara Não tem o Moonwalker, cara Tinha que ter, né, estranho Eu não tinha pensado nisso, cara O Moonwalker, né Tinha que ter, cara O Michael Jackson Mais uma então As duas primeiras fases sem Sem usar magia Tentar bater esse boss aqui, né Pelo menos É, ô, ô, Leandro É o estilão do primeiro chinobe mesmo, cara Você, você percebeu bem, cara Ah, deixa pra lá Não perder tempo com esse chefe aqui, não Vamos pro próximo É verdade, Ed Com certeza é algum problema nesse sentido aí De direitos autorais, cara Estou tentando aqui ver pelo ProActivements Pra liberar alguma conquista, né Vou deixar o... Daqui a pouco o Bonanza Bros, cara Eu joguei ele pouco, cara Eu vou saber fazer pouca coisa aqui Acho que tem coisa melhor aqui Pra gente explorar, cara Phantasy Star, cara Phantasy Star, cara Muito foda essa coletânea, cara Estou impressionado, cara Só de ter Landstalker e Shining Force 2 Depois eu vou mostrar aí Eu acho que pouca gente conhece Mas são ótimos RPGs Ficando cada vez mais épicas as lives Graças a vocês, cara É, cara É, cara Vamos pra um RPG aqui, cara Shining Force 2, eu acho, né Primeiro RPG aí Cara Talvez um... Talvez não Um dos meus RPGs favoritos, cara Tem uma história muito boa Sistema de batalha viciante Gráfico, claro, né Bem simples, gente Aí rola a historinha inicial, né Aqui a criação do save A bruxa aí, né Pedindo ajuda Aqui, pra dar o nome Eu não dou nada Aí ele vai com o nome original, né Bowie Ser uma homenagem ao David Bowie Normal, né Jogar no normal que Já é difícil, viu Take in Iris, né Não tô escolhendo fácil Ah, então A trilha sonora é muito boa Legal Muito legal A gente é o Bowie, né Aí começa A mãe dele, né A mãe dele, né Falando que ele Acordou tarde, né Teve uma Teve uma tempestade aí Na noite, né Ela foi explicada No iniciozinho Na introdução Tem muita coisa secreta aqui, velho O CRPG tem muita coisa secreta Tem que ir, a gente tem que ir pra escola agora Vamos, vamos pra escola Eu podia ficar vasculhando ali Mas vamos pra escola já Tem igreja, né Pra salvar Se salvar E recuperar Os inimigos Os aliados Morreram Daqui a pouco eu vou pro Pro Vector Man aí O Leandro e o Ed aí falando O Astral, né O ser astral O professor deles Cara, esse jogo aqui Merece uma série de lives Velho Várias lives Só jogando esse aqui É um jogo longo, né Muita coisa pra fazer É O jogo, ele demora pra começar Acho que até chegar na primeira batalha Não lembro se é rápido Um problema lá no castelo, né É, é porque Só tem os jogos Da SEGA, né Aí não vai ter Mortal Kombat 1 Não vai ter Street Fighter Que é da Capcom, né São mais aqueles jogos Da SEGA, né Dos estúdios Dos estúdios Parceiros mesmo, né Aí, ó Então É tipo uma caravana, né Igual aqueles Final Fantasy Téticos, por exemplo, né Com Vários personagens no grupo, né Aí os dois Já entraram aí O objetivo é Ir pro castelo agora Eles São proibidos de entrar Aí eles vão dar um migué aqui Eles acabam conseguindo entrar Acho que vai chegar bem rápido Na primeira batalha, cara Eu acho que compensa Compensa chegar na primeira batalha Assim Então, ó O astral, né O ser astral O professor Recebeu a chamada aí Do rei que tá doente, né Do lado a filha dele A princesa E o primeiro-ministro, né De verde O jogo tem uma história Cumprida, assim, né Eu vou Vou chegar pelo menos Na primeira batalha Que o pessoal vê O visual das animações, né Que é Um dos pontos fortes Do jogo É bem legal O sistema de batalha, cara Eu acho Eu acho viciante Eu achei bem viciante Esse aqui eu usarei Algumas vezes O que é o diálogo, né Muito diálogo Eles vão Eles vão Investigar a torre Cara, mas é isso Só esse jogo aqui Merecia Várias lives Esse jogo aqui Merece ser zerado Ah, aqui então Aqui você gerencia Os membros, ó Equipa Itens, né Vai Vai subindo de level Aí tem tipo O prestígio, né Que é Se você promove A classe, né Muda muito O personagem, né Ele dá uma evoluída, cara Ó, cara Quem procura Um bom RPG Podia dar uma chance Pra esse aqui, viu Apesar desses gráficos aí Bem simples, velho Mas a história é boa O sistema O sistema de batalha É muito bom também Tem um Eu lembro que tinha um Um segredo aqui, né Um É, cara Não tô achando Que o ponto é exato Mas era por aqui Assim Tinha o primeiro Tipo, coletável Já Ah, deixa pra lá Fica pra uma próxima É, deixa pra lá Não vou achar Aqui Tinha o ponto certinho Ali, né É É uma pedra preciosa Que usa pra fazer As melhores armas do jogo Cara É um tipo de pedra Que é Geralmente tá bem escondido Só que Faz toda a diferença, né Pra fechar o jogo Tá investigando aí, né Algum problema aí Que teve, né Esse jogo aqui Não dá conquista Gente É São Não são todos os jogos Que dão Contatas Já Tá chegando aqui Na primeira batalha Lembra muito Final Fantasy Tentos e tactics Cara Ah, então a gente Já foi chamado aí Pra primeira Primeira batalha O que eu acho legal Essas batalhas São as animações Cara É tipo um jogo De xadrez Aqui, ó Tem os Numero de passos Que pode dar Não vou a batalha Inteira, não Vamos pelo menos O comecinho Deixa que eles venham É O Mortal Kombat A gente tem que fazer Anderson Essa trilogia, né Igual eu falei, né Não tá aqui Porque não é da cega É da mídia O Ed Tá até falando aí De edição da Warner Então é isso, cara Deu pra ver, né Deu pra mostrar Acho que não rola Enfrentar essa batalha Toda, não Vamos salvar aqui Isso, salvou Talvez o Qual que a gente vai É, o pessoal Tava pedindo O Vector Man, né Vamos colocar já O segundo, né Igual o Ed falou Estuprava o hardware Do Mega Drive O jogo também assim, né Que já saiu Tipo no final Dessa geração, né E aqui começa Um pouco diferente, né Não começa Não começa no chão, né Começa a cair Eu lembrei de um outro jogo Que tinha pra Mega Drive Aquele do Spot, né A tampinha, né Do Seven Up Era um bom jogo também, né Cara Podia estar aqui, né Deve ter problema De direitos autorais, né Aquele jogo também Do McDonald's, né Ainda faltou Faltou muita coisa, né Apesar de ter muita coisa É, eu também não joguei muito na época Confesso que nessa época aí Quando saiu esse jogo Minha cabeça já tava no Saturn No Neo Geo CD Nintendo 64 É, eu também não joguei muito na época 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 É, tá, esse aqui eu não joguei muito, cara, não tenho muito o que fazer nele. Salvar aqui, né, depois a gente volta nele. Ah, boa, o Ed era da Virgem, né, era foda, né. Vamos nesse estilo aí, ó, tem esse Kid Chameleon, cara, muito clássico também, né, o personagem usava as máscaras, né, cada máscara dava um tipo de poder, né, e esse tem certeza que quem é da época jogou, cara. Pit Fighter, Pit Fight, né, Pit Fighter também, né, era de arcade, mas tinha pro Mega Drive, um bom jogo aí dessa época também, né. Kid Camaleão. É, boa, tinha o Chester Sheeta, né, tinha aquele Green Dog também, né, com um personagem meio doidão, né, tinha vários jogos assim, né, cara, estilo parecido com Ghost and Ghost, né. Um, plataforma, né, meio Super Mario, né, meio Super Mario, pegar logo essa primeira máscara, né, esse aqui eu não lembro muito bem, assim, lembro um pouco, mas não sei fazer muita coisa aqui também, não. É, eu tenho essa lembrança também, é, de ser um jogo bem diferente. Tinha uma máscara estilo Jason, né, cara, tinha uma máscara estilo Jason, daqui a pouco ela aparece aí. Smurfs do Super NES, né, é, parecido, né, os Smurfs do Super NES eu não joguei, eu joguei o do Atari, cara. Aí no Mega Drive tinha o Castle of Illusion, né, é verdade, eles não puseram esses personagens da Disney, né, Castle of Illusion, do Mickey Mouse, com o Pac-Shot, com o Pac-Donald, né, o Samurai. Agora que eu achei o botão de porrada aqui, eu tava, tava dando mole. Vou passar, então, pelo menos, mais uma fase aqui, né, ou uma tela, né, como os mais novos dizem. É, bem Super Mario isso aqui, né, construí esses botões. É, não pode, não pode apanhar muito. Ah, eu não lembro aqui, cara, o que tem que fazer. Ah, é só, é só abaixar ali, vamos ter aqui uma baixada. Salve aí pra quem tá chegando, boa tarde. Mais um clássico aí, né, revivendo aí, né, revivendo aí os bons tempos, né. O dia mais nostálgico do ano de 2018, com certeza é hoje. Saiu Street Fighter também, né. Coletânea de 30 anos, né, vou comemorar nos 30 anos. Tá, então tá bom de Kid Camillion. O Splatterhouse não tem, Leandro, infelizmente, né. Como tinha muita coisa, né, velho, então ficou muita coisa de fora também, né. Mas eu acho que eles podiam ter colocado mais, né. E SWAT, né, policial, né. Ah lá, Robocop, né. O cara tem armadura. Esse jogo tinha pro... Master System também. Ah lá, desbloqueou uma, então. Jogar 20 jogos. Que é o vigésimo, então. Um bom de conquista, né, o jogo, cara. E SWAT? E SWAT? A versão pra Master System era diferente, cara. Lembra Rolling Thunder, né, cara. Rolling Thunder clássico também, né. Podia estar aqui, né. O EDEEX deve lembrar de Rolling Thunder, né, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não atira na diagonal, né, infelizmente. Valeu, Ed. Ô, Ed, boa, cara. Se pá rola, jogar, hein. Just Fighters mesmo online, né, cara. Quem sabe até a gente faz live, né. Valeu, Ed, obrigado pela força, brother. Tem outra conquista, gente, de jogar cinquenta jogos. Eu fiz de vinte, tem uma de cinquenta. Eu não sei se são cinquenta, tipo, iniciar cinquenta vezes algum jogo, né. Ou jogo diferente. Eu nem sei se tem cinquenta jogos diferentes, cara. É, aqui já é mais chatinho, né. Quero ver se eu viro o robô, pelo menos, né, cara. Eu vou tentar aqui, pelo menos, me transformar, né, no robô. É, eu não lembro aqui os caminhos, cara. Ah, eu acho que esse carrinho aqui sobe também, cara. Cadê o carrinho? O carrinho sobe. Tem que achar esse carrinho agora, né. Deve ter, é, ele volta pro início. Ah, é, então, ele tem que subir, ó. Será que é, tipo, um labirinto, cara? Deve ser, né. Eu lembro, mais ou menos, mas não lembro, assim, totalmente, não. Eu lembro, mais ou menos, mas não lembro. É, confuso, né. Beleza, Leandro. É, quem tiver que ir, eu entendo, né, cara. Normal, faz parte. Mas, como é um lançamento, eu vou ficar aqui, velho. Aí, acaba aparecendo gente aí, né. Também, daqui a pouco, o pessoal começa a sair do trabalho, né. Aí, eles vão aparecendo aí. É, cara, aqui é um labirinto. Não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Então, né, vamos pro próximo. Valeu aí, Knight, Anderson. Cara, eu vou fazer um pit stop. 30 segundos, já volto. 30 segundos, eu volto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Valeu Anderson. Foi mal ao vivo né cara. Bebendo muita água aqui. Deixa eu ver aqui que a gente vai agora. Que que não foi assim Ó, já que a gente tá nesse estilo assim De plataforma Vamos decap e ataque Uns monstrinhos O personagem principal Usa a cabeça pra atacar Valeu Leandro Obrigado por ficar esse tempo Dá pra gente experimentar Algumas coisas O Chuck V has Foi mal gente Apertando o botão errado aqui Ele joga um crânio né Na verdade é isso Ele joga um crânio e ataca com o rosto Esse também era bem jogado na época Eu só procurava ele Nisso né Nas tacaduras né Esse eu não joguei tanto Ah tem uma plataforma que meio invisível Valeu brother Valeu pela força aí né Leandro e Anderson é sempre dando muita força É isso aí que anima a continuar Assim não dá muita força Muita energia Muita energia Muita quantidade Isso vai evoluir cada vez mais né As lives cada vez melhores Tá bom só uma fase desse aí né Decap e ataque Cara tem esse RPG aqui também É acho que eu vou Acho que vamos Vamos pro Lent Stalker agora Um RPG foda cara Ah é E cada jogo aqui dentro da coletânea Tem uma variação também né Davi Mas tava dando pra ouvir minha voz né cara O Davi só conhece o Sonic né Ó cara esse aqui junto com o Shining Force Pra mim os melhores RPGs de Mega Drive Esse aqui é a ação né O Shining Force é Mais né De estratégia Aqui é tipo um Zelda assim né A Zelda tentando copiar o Zelda Claro que é bem diferente né Mas tem alguma semelhança né Ah o Knight Eu vou A próxima eu faço o Bonazobros então Mostrar só um pouquinho desse aqui Aí a gente vai o Bonazobros depois Apesar de eu não saber jogar ele cara Eu joguei ele pouco na época Nó esse jogo tem uma história foda cara E jogabilidade boa também É visão isométrica né cara Tipo um 2D e meio né cara Ó cara eu recomendo muito esse RPG aí também viu Ótimo RPG A gente é o Somos o Nigel né Caçador de tesouros É Leandro aí no Bonazobros Você vai me passando dicas cara Apesar que eu vou fazer só uma ou duas fases né Dar tempo de mostrar tudo Depois cara quem sabe né Amanhã depois a gente fazer umas lives aqui Mais assim né Tipo Explorar mais de cada jogo né Talvez rola né Explorar um pouquinho mais de cada jogo Tá bom esse jogo né Anderson Você não deve ter jogado na época né Mas não cara Os dois melhores RPGs de Mega Drive Estão aqui cara São tão bons que estão na coletânea né cara O Land Stalker e o Shining Force Que eu mostrei agora a pouco Tem uma trilha sonora magnífica cara Magnífica a trilha sonora desse jogo É o que se diz aí né É o mais próximo que a SEGA chegou de Zelda né cara Até o personagem tem um Q assim de Link né cara Meio elfo né As orelhinhas ali Uma roupinha meio verde Espada né Espada né É Esse aqui é um jogo que eu sonho assim Em fazer tipo lives assim né Fazer uma série assim né cara Fazer uma série Seria bom aí Passando pela história né Ô Anderson Tomara que saia esse ano velho Tem que sair Resident Evil 2 é muito bom também né Nossa eu adoro esses antigos aí cara O primeiro O Code Verônica também cara O Code Verônica é muito bom É outros jogos que é meu sonho né Fazer lives com vocês cara Fazer assim né Não é um jogo que dá pra fazer em uma live só Aí tem o sonho Em fazer séries né cara Algumas lives desses jogos aí Dois botões só né Na verdade são três né Mas o Dois fazem a mesma coisa né Que atacar E o outro botão de pulo Aí tem um menuzinho aqui Pra equipar os itens né Ainda tá bem simples cara Mas aí a gente vai Vai pegando Outros itens Tudo ali vai progredindo né Vai formando as filas assim né São seis Pelo menos seis né Talvez dá até oito Tá difícil de calcular certinho Mas Vai pegando Equipamento E aqui são os itens O jogo é cheio de né Enigmas Essas plaquinhas aí né Tentando dizer alguma coisa É verdade Anderson Começar do primeiro né Eu tenho ele aqui né Pra jogar do 360 Eu sou fã de Resident Evil Cara A gente tem que combinar um horário aí né Um horário bom Pra o pessoal aparecer aí Fazer um Fazer um Road to 1000G né Estrada aos 1000G Porque às vezes eu não sei se é as 1000G Mas pelo menos uns 700 800 né O jogo tem um sistema Muito bom cara Aquele esqueminha de Usar Que eu usei aqui né Pra usar como plataforma O jogo tem muito disso Podem ver ali né Bem estilo Zelda né Cara Os coraçãozinhos ali né Medindo medidor de life né É Davi Esse jogo lembra muito Zelda né É o mais próximo Que a cega chegou de Zelda né O jogo tem um charme próprio Eu acho É um jogo que eu queria fazer sério Cara dele assim né Do início ao fim Não dava pra pular ali Ali tem que ir depois Tem um mapa bem grande O jogo Cara Você vai explorando a ilha Velho Óbvio Muito bonito assim As vilas né Cara Os sprites Os sprites né Os objetos Chegar aqui Pelo menos na primeira vila Enfrentar alguns inimigos Chegar na primeira vila Legal o som também né Tá dando pra ouvir bem aí A música Perguntar aqui no chat Olha essa raça aí né Tipo uns ursinhos né Parece um urso com raposa Sei lá o que é isso Tem igreja também né Tipo Shining Force né Pra salvar Vou salvar agora Os outros ali são pra São de curas né Tipo curar veneno Essas coisas assim Valeu Anderson pelo feedback É Leandro Isso aí é questão de ir Ir tentando né cara Até você conseguir né Tem gameplay que é difícil De gravar mesmo né Até sair do jeito que quer né Cara A loja Aqui Aqui é Tipo A erva né Isso aqui é caro né É o livestock né Aí Aí A gente ganha um coração extra Aí ó Legal né Você pega aqui ó E compra ó Não vou comprar agora não Vou 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 até devolver O lugar né Vou Chegar nos primeiros inimigos Assim né Só pra vocês verem O combate Muito feliz A música né Cara A alegrinha né Ah Aí aqui ó Aqui é Legal O mapa da ilha ó Todo lugar Cada cidade que você tá Você pode ver o mapa Olha lá Começa de Começa de maçã né Vai 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 fazendo O tour né Uma cidade bem grande Aqui ó No meio aí Do mapa Dá pra quebrar os vasos Eles voltam depois Esse aqui também é um Caçador Tesouro Vamos responder que sim Não lembro se isso aqui afeta a história Ele fica repetindo o diálogo Tem uns que são mais elaborados É Leandro Tem que ver algum guia Tem que ver algum guia assim né Algum guia escrito E tentar reproduzir Mas é isso aí mesmo cara Gravar vídeo de gameplay né Até que sai do jeito certo O bom de live é isso né Que tipo Não fica fazendo takes né Você vai fazendo Se der certo Deu né Se não der Paciência Vamos ali mesmo Depois eu vou sair da vila já Ali foi onde a gente saiu né Onde a gente recuperou Acho que dá até pra pegar a galinha aqui Não dá não Tem hora que dá assim Tem uns momentos que dá pra pegar essas galinhas Olha lá Tá tendo uma guerra Entre as tribos Essas árvores aí Elas tem uma função importante No meio do jogo Depois Só Enfrentar aqui os primeiros inimigos Aí eu já Trocar de jogo Tem que Tem que Tem que ele ir primeiro Opa Chegar então Só Só Nos primeiros inimigos Cara Tá chegando já Pra vocês verem Como é o combate É Os primeiros aqui Então Essas bolhas Bem fracas Depois vai ficar mais difícil Opa Cai sem querer Ó Chave Bem parecido com o Zelda Aqui é uma dungeon Masmorras 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 Olha, eu vou usar a chave ali depois, né? Vamos descer aqui primeiro. Vê se chega algum inimigo aqui de verdade, essas bolhas aí não estão com nada, não. Ah, então não é hora de vir aqui não, tem que ativar alguma coisa ali. Mas é bem rápido aqui, essa primeira masmorra é bem curtinha, tem em dungeon, né? Vamos usar a chave aqui então. Ah, com o Gui ele é mais embaçado, cara. Ele é mais travado, tem um jeito de jogar com ele e se a máquina não aceitar, não tem muito o que fazer não. Geralmente tem, sempre tem alguma coisa assim, né? Alguma coisa pra fazer assim, né? Deixa o jogo fácil, algum movimento, né? Tipo, ficar enganando o inimigo, fingir que vai fazer alguma coisa e faz outra. Ah, então eu ativei agora aquela passagem lá, vai estar aberta. Esse aqui é o Landstalker, um dos melhores RPGs de Mega Drive, né? Um RPG ação, né? Um RPG em tempo real, batalha em tempo real. Não, então os primeiros mais complicados, né? É, eles estão falando dos tesouros, né? Do King Nolly. Então depois a gente tem que voltar aqui pra falar com ele. Esse aqui é foda, viu gente? Gosto muito dele. Mas ó, daqui a pouco o Leandro tem que ir embora, né? Então... Leandro, como eu te prometi, eu vou... Vou fazer aqui o... Vamos pro Bonanza Brothers. Depois a gente continua aqui o Landstalker, então. Salvar aqui, bonitinho. Daqui a pouco o Knight tem que ir embora. Vamos fazer o Bonanza Brothers aqui. Acho que não tem conquista pra ele. Se tiver alguma dica aí, o Knight, pode dar, cara. Os irmãos Bonanza. Tem um visual diferente, né? Um pouquinho diferente. Tem um negócio de se esconder, né? Caralho! Caralho! Tem um detalhe... Tenha um local diferente de se esconder. Tem uma e snacks gruppламHarve. Um cheat задачinho... Então, Knight, eu não lembro direitinho como que joga, viu? Como assim o sistema de defesa te incomodou no Street Fighter 2? Não entendi, cara. Em que sentido? Hum, não tem o botão de abaixar aqui. Uau! Depois eu pego esse. Deve ter um jeito diferente ali pra pegar. Ih, Game Over, Knight. É, eu falei que eu não sei jogar esse, cara. Depois a gente pega cada um aqui com mais, né, mais dedicação, cara. Mas esse aí eu mal sei jogar. Deixa eu ver aqui se tem algum pra fazer conquista fácil, ó. Ó, já foram sete. Falta muita coisa ainda. Ó, completar desafios ali, depois olhar direito aí essa questão dos desafios. Vamos ver o que mais aqui, cara. Fodástico que a gente não foi. Golden Axe já foram todos. Gunstar Heroes rola, cara. Rola aí, ali. E aí. É, vamos... Vamos um Streets of Rage, cara. Só pra dar uma relembrada, né? Ah, eu vou Sonic 1, o próximo aí, prometo. Davi, Leandro. O próximo é Sonic 1. Mas é bem rápido aqui o Streets of Rage. Primeira fase aí, vai. E depois... Depois... O Sonic 1. Vamos pegar o Skate, né? O Charismático. Eu vou pro Sonic 2 depois, cara. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Lembra, Knight? Jogamos aí esses dias, né? Não deu pra terminar. Mas um dia a gente termina, hein? O Skate, né? É um cara que, na verdade, usa patins, né? Ele tem um parafuso, no estilo balcinho. Soltei sem querer. Não lembro como que faz. Qual a opinião, Anderson? Colocaram os personagens massa, né? Tem aquele fortão lá, né? O Max. Se ele só fez de dois, pra mim, é o melhor, cara. Esses jogos aí, geralmente, a segunda versão era o auge, cara. Na terceira, eles acabavam perdendo, assim, alguma coisa, eu acho. Igual o que eu já falei aqui. Eu prefiro o Golden Axe 2. Sonic 2. PS2. O Shinobi também. São muitos aí. A melhor versão é a segunda. Não. Não. O paráfuso é o ar. É o golpe de especial E depois a gente joga o 3 Mas daqui uns dias Não agora Espera passar um pouco esses lançamentos Ainda tem o FIFA Copa do Mundo Saiu hoje a DLC gratuita Pra quem tem FIFA 18 Deve estar foda DLC da Copa do Mundo Já baixei aqui Mais tarde um pouco vou iniciar Próximo aí é o Sonic 1 Prometo Ah Jack Vamos sufaqueá-lo aqui Vamos sufaqueá-lo aqui Vamos sufaqueá-lo aqui O botão de pulo De porrada Ele joga Ele joga a faca Legal né Ter essa variação Jazzão rolando Olha o baixão Olha cara Cascuro por trás Olha cara Esse parafuso hein Pegaram muita gente ali Forte hein Ó Ó Imortal Ó Esse kit é top hein Anderson Eu peguei o FIFA sim Davi É Cara Ontem ele tava 68 Eu acho que ele ficou dois dias aí Esse preço Acho que Justamente né Pro pessoal pegar Por causa da Copa do Mundo Né O DLC é gratuito Paguei 68 Cara Eu tô Pensando aí no canal Cara Tem que investir né Trazer os lançamentos Preço bom 68 Eu acho que compensa É Futebol É os Os vídeos que mais dá visualização Cara Sempre que Eu jogo PES ou FIFA Cara É Sempre dá Muito view O pessoal deixa like também Bate papo bomba Então Tem que Retribuir isso aí Cara O barman Correu ali pro beco Né O chefão O tema né Do chefe Bem parecido Com o que era Na primeira versão Né Música Perigosa Né Essa música Demonstrando Sinal de perito É O especial dele é bem forte Cara E tira pouco life Valeu Leandro Meu querido Vamos ver se a gente encontra mais tarde Cara Mais tarde tem Street Fighter Se der aparece aí Valeu cara É cara Dá vontade de continuar jogando É igual eu falei Tem jogo aqui Que sozinho Merecia uma live Ou até mais de uma Mas pra gente Cobrir tudo né Tentar Cobrir tudo Vamos Vamos variar aqui Eu vou de Sonic 1 agora O Knight pediu Ele já tá indo embora Mas O Davi O Davi gosta de Sonic Vamos pro primeiro Sonic Já rolou o 2 aqui hoje Olha Não tem o 3 Tem o 1 O 2 O 3 The Blast Rola jogar um pouco dele depois Primeirão hein Eu gosto Prefiro Gosto um pouco mais do 2 Né Porque tem aquele movimento Né O spinning Segura o botão de pulo Aí se segura pra baixo Aperta o botão de pulo O primeiro Sonic não tem O Sonic 2 já tem E o Sonic 2 é mais dinâmico também Cada fase são duas partes só Aqui cada fase são 3 Olha lá São 3 atos Então por esse motivo Por esse motivo eu acho o 2 mais dinâmico Aqui longa as fases Um dos primeiros jogos que eu já li no Mega Drive Um dos primeiros jogos que eu já li no Mega Drive Cara Bom demais Opa Tem que bater naquele anel no finalzinho e tem algum pré-requisito. Não sei se são 50 moedas, alguma coisa assim. Olha, esses bônus de stage são complicados, né, cara? Tipo pinball, né? E aí, Anderson, você que curte pinball, cara? Olha, mas é complicado, viu? E essa aqui é a primeira, viu? Depois vai ficando só difícil. Tem que estar com o jogo, assim, em dia, vamos dizer assim, né? Tem que estar afiado aí com a jogabilidade, cara. E essa música, né, cara? Esse tema aí, né? Aquele movimento que eu falei, né? Pra baixo, o botão de pulo, né? Faz uma falta, né, gente? Hum, caiu no buraco, já era. Caiu no buraco, já era. Tá mal aí, gente. Nem faz anos que eu não jogo esse aqui, né? Não tem porquê voltar, né? Não tem porquê voltar, né? Não vou ficar caçando moeda. Vamos chegar logo, né, no robô-te-me. É, faz muita falta, né, cara? Aquele spinning, né? É, faz muita falta, né? Faz coisa de curtir a cabeça, né? Faça sua quantidade aérea. Nem faz suasfeitas, né? Não tem porquê. É, faz um buraco de coisa para mim, né? acho que no terceiro ato não lembro se se já vai direto no chefe acho que tem pedaço de fase direto bem complicado tem que ir lá na esmeralda e é difícil chegar lá valeu Davi, Anderson obrigado pela força vamos ir para a última fase do Sonic que a gente vai mostrar a gente troca de jogo acho que ele é quebrado não sei daí vai mais rápido agora go fast aquelas tipo televisãozinha um monitor um Sonic que aí é uma vida extra olha para baixo olha para cima se ficar parado com ele ele te cobra a ação quer ver? olha lá vamos só enfrentar então o primeiro Robot Link primeira fase é sempre fácil não tem muito segredo vamos salvar aqui os bichinhos o primeiro grupo de bichinhos está salvo estão livres aí gente vamos voltar a viver normalmente vamos voltar a viver normalmente olha cara essa fase aqui esse tema saudade vou fazer pelo menos um pouquinho essa minhoca tem que bater na cabeça tem uns espinhos no corpo vai queimar tudo aqui ainda bem que não morre direto perde moedas mas é cara igual eu falei cada jogo aqui em si só merece uma live a vontade de ficar aqui explorar o máximo de cada cartucho mas é para dar aí para a gente ver o máximo de coisas vamos para o próximo também eu já estou finalizando vou pegar só os principais vamos salvar aqui depois a gente volta para o Sonic deixa eu ver aqui o que ficou faltando já estou indo para os finalmente viu pessoal não tem muita lógico tem muita coisa aqui ainda mas acho que aqueles principais aqui já foram explorados olha o Super Thunder Black aí é mais Shoot'em Up estilo Shoot'em Up vamos relembrar aqui como é que é esse aqui eu nem lembro direito hipóptero eu também Anderson eu gosto muito de novidade esses jogos que saem tipo Call of Duty novo eu gosto mas sem perder esse gosto aí pelas coisas antigas a gente tem gosto parecido pessoal aí do canal em relação a jogos ainda bem gosto muito parecido Flavão Davi controle invertido para baixo para baixo ele levanta para cima para baixo ele levanta para cima ele abaixa é esse aqui não joguei muito na época não fator nostalgia para mim esse é muito baixo é talvez o Gunstar Heroes agora vamos dar uma chance aí para o Gunstar Heroes esse aqui é difícil saiu para o 360 200G tranquilo para o Gamerscore dá para usar o Save Stage alguns aí devem conhecer por causa do 360 não é um Mega Man né é divertido também tá divertido tá divertido ainda né é 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 o Anderson cara essa aí eu vou ficar te devendo velho jogo de tembol para o homem é é tem tem alguns aí que são free to play né cara tem alguns aí que são free to play né cara é eu gosto de pinball também acho divertido hum não sobra tempo para jogar tudo né às vezes a gente acaba deixando alguns de lado cara car ainda não é é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos para o primeirão. Ah, só ver aqui se eu acho um clássico, se eu acho essa questão aí do desafio. O que que é? Ah, tá. Desafio aqui. Completar o estágio 1 com a barra de energia cheia. É, cada jogo tem um desafio, então. Não sei se vai dar para completar aqui com a barra cheia ou não. O ideal era fazer co-op, né? Eu acho que tem aí o modo co-op. Dá para jogar aí pela live. Vamos tentar completar então com a barra cheia, cara. Esse seria o primeiro desafio, né? Acho que esse aqui vai ser o último, então. Depois a gente faz mais aí do, desse coletâneo aí. Ela tá um pouco longa, né? Eu também me amarro em bichinha, né? O ideal é co-op mesmo, né? Dá uma sensação de que tá faltando algo, né, cara? Eu também me amarro em bichinha, né? Botão de pulo, mais ataque, mais golpe, né? Protegendo as costas, né? Quem tá vindo por trás, só toma. Difícil não tomar uma porrada, né? Difícil não tomar uma porrada, né? Difícil não tomar uma porrada, né? Deixar o franguinho pro final, cara. Ver se eu consigo completar com life cheio, né? Incluído. É, mas não é tão fácil não, cara, ele acerta muito fácil, né, e aí, tinha um desafio de completar a fase com Life Shale, né, já não consegui. Bom, acho que tá bom então, né, o primeiro vídeo aí do Sega Mega Drive Classics, deu pra relembrar aí muita coisa, depois a gente faz aí mais uma Live, mais focando nas conquistas e explorando aí outros jogos que não foram explorados nesse vídeo, né, e também até os jogos que foram explorados aqui, a gente fazer outras fases, né, tentar avançar mais. Mas eu tô gostando muito, cara, dessa coletânea. Ó, sete conquistas desbloqueadas, 290G, ao longo aí da semana vamos tentar pegar essas conquistas aí. Queria agradecer o pessoal aí do bate-papo, valeu demais Anderson, Davi, ficaram aí até agora. Obrigado aí pro Night War também, né, o Leandro. Valeu Flávio, que esteve aí. Jean, Lucas, Ed, Jânio, valeu Jânio. Ó, eu não dei salve pro Jânio na hora, eu não percebi que ele tava aí, ele deu só um pulo aí, valeu Jânio, valeu Dmitry. Acho que eu falei o nome de todos que apareceram aí. Falei os que apareceram aí no bate-papo e obrigado a todos que apareceram aí, né, pelo menos pra assistir, valeu demais. A gente continua aí, então, essas lives. Ó, três ótimos jogos lançados hoje, né, a coletânea de 30 anos, aniversário de 30 anos de Street Fighter, os clássicos de Mega Drive, né, o Gênesis e a Copa do Mundo, né, cara. O FIFA 18, na Copa do Mundo, disponível a partir de hoje, né, deve ser gratuito, né, pra quem tem o jogo, o FIFA 18. Aí ao longo aí dos próximos dias a gente vai cobrir, então, esses três lançamentos aí. Falou, valeu Anderson, valeu Davi, valeu a todos. É isso aí, gente, tenham aí uma boa noite, né, um restante de noite, descansem bem. E até a próxima, valeu, um abraço, tchau.